Carai novinho mano, ou, cê é louco Jão, que história é essa viado, cê pegou a babi Jão, eu, mó dragão viado, mó feia Jão, cê é louco mano, ou, como cê tem coragem viado, cê é louco, cê pegou lá mesmo? Vai dessa viado, eu nunca nem vi, cê é louco Quer jogar o pior em mim, quer jogar o pior em mim Quer jogar o pior em mim, quer jogar o pior em mim Falando que eu que comi, a tal da babi Quer jogar o pior em mim, quer jogar o pior em mim Falando que eu que comi, a feiosa da babi Sai fora, nunca nem vi, se comi foi no escurinho Pode ir pra que eu tava bebo pra comer, escuta aí Sai fora, nunca nem vi, se comi foi no escurinho Pode ir pra que eu tava bebo pra comer, escuta aí Sai fora, nunca nem vi, se comi foi no escurinho Pode ir pra que eu tava bebo pra comer, escuta aí Tô lembrado não Tô lembrado não? Não, nunca nem vi E o teu nome? Nunca nem vi E aí DJ P7, é brabo, cara escuta Que dia foi isso? Que dia foi isso? Quer jogar o pior em mim? 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 Falando que eu te comi A tal da babi Quer jogar o pior em mim? 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 Se comi foi no escurinho Pode ir pra que eu tava bebo Pra comer isso daí Obrigado